A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro e segundo ano eram matérias básicas Bioquímica, farmacologia, histologia, microbiologia Então era quase como uma continuação de estudos do ensino médio E a gente começava a ter mesmo a noção da medicina no terceiro ano Embora muitos colegas meus começassem o que a gente chama de currículo paralelo Quando começam a fazer estágios fora da área do currículo médio Eu começava, em geral, a fazer no segundo ano de medicina Estágio em obstetriz Eu até cheguei com um colega meu a ir num hospital que afetava os estudantes como estagiários Mas eu fiquei horrorizado porque era uma coisa... Bom, pra começar assim, uma pessoa podia chamar a outra e entrava no hospital e fazia o plantão E o atendente no hospital nem sabia quem era Aqui eu já sei que o pé Ele me falou, vem comigo ir fazer um plantão ver como é que é e tal E eu apareci lá dentro e, como médico, pra assistir o parto de mulheres, né Sem o menor separado E eu fiquei totalmente sem o tipo de assistente de supervisão A única coisa que tinha que ser uma médica foi uma turista Quando o parto complicava um pouco, ela era chamada Mas quando as coisas iam, entre aspas, bem discutidas Nós, segundo o início do ensino, fazíamos os partos, né Eu fiquei, aquilo foi uma pior experiência pra mim, né Em vários sentidos Tanto em sentidos que eu fiquei muito estressado Era uma... indifícil estar naquela situação Como eu comecei a perceber que, enfim, o sistema de assistência da saúde era uma coisa muito complicada Especialmente para as pessoas mais pobres, né E ao longo do curso médico, essa sensação de que o sistema era muito violento, né Pouco atento às pessoas, pouco cuidadoso, né Foi se tomando também uma percepção de que a prática hospitalar, a prática curativa era muito limitada Eu tinha... eu me lembro que eu... quando eu estava no quarto ano, fazendo o estágio de pediatria Não era um estágio muito longo, era um estágio de três meses Mas nesse estágio de três meses eu vi o mesmo paciente Que estava internado, feia alta, e retornar, né Nesse curto período, ele tinha um problema renal, uma síndrome anexótica E eu lembro que me impressionou muito, eu conversei com o professor Mas ele já está de volta, né, ele acabou de sair daqui também E aí esse médico pediatra falou É, mas o problema é que ele sai daqui e volta para as minhas condições sociais que ele tinha antes Aqui ele tem boa alimentação, ele tem descanso, ele tem acompanhamento na casa dele Ele não tem isso, então descompensa muito rápido, né Aquilo também foi marcante para mim Eu acho que começou a surgir ali a ideia, não só de que a medicina que se fazia E no hospitalar me parecia muito violenta Como também, o professor fala para mim que o trabalho mais importante era a prevenção Era fora do hospital, antes de chegar no hospital, né E aquilo foi se tornando mais forte Até que durante o quinto ano da graduação médica Eu fui convidado por uma professora do Instituto de Medicina Social da UENGE Que ministrava várias disciplinas para o curso médico, né E essa professora sabia que eu queria fazer pediatria Eu tinha ido bem em uma disciplina que ela coordenava pela medicina social E que os alunos vestiam em geral E que eram? Era Nina Pereira Nunes Nina Venina Pereira Nunes Ela foi uma professora importante na UER, na Universidade do Estado de Rio de Janeiro Principalmente acosentada, está viva ainda E a professora homenageada, foi bastante interessante E os alunos vestiam não gostavam da disciplina, da medicina social Eles queriam ser médico e eu, ao contrário Estava começando a me aproximar desse campo, de interesse desse campo Então eu fui me treinando na disciplina E ela estava coordenando, na época, um projeto de pesquisa com saúde escolar Então era um inquérito de saúde em alunos do ensino fundamental, na Embiança Na Baixada Fluminense, que é uma região bastante carente, no Rio de Janeiro E aí eu comecei a participar desse projeto E ali eu comecei a ver que, de fato, a minha área era a medicina social Era o tipo de investigação que eu achava relevante Era o tipo de prazo que eu achava que podia, de fato, surgir efeito Era onde eu conhecia as pessoas que tinham mais afinidade do ponto de vista filosófico, político E, inclusive, nesse projeto A gente tinha as equipes de examinadores Eu era, então, só como examinador das crianças, né E havia uma coordenação Que era feita por uma profissional já formada E ela tinha recém chegado em São Paulo Ela tinha feito a residência em medicina preventiva em São Paulo E aí, conversando com ela, ela me falou Olha, eu acho que você deveria fazer sua residência em medicina preventiva em São Paulo Porque eu, por um lado, tinha muito perfeito nessa dimensão social Mas, por outro, também gostava da clínica Ela falava, lá é um dos lugares no Brasil onde você pode juntar uma coisa com a outra Há um centro da U de escola, onde você pode fazer até uma primária E também tem uma discussão bastante importante E a medicina preventiva da USP era uma das lideranças acadêmicas da época, né Era lá, era de lá a professora Dona Ângela Que foi uma socióloga que teve um papel fundamental na edição social brasileira Acho que foi a fila americana, de modo geral Ela é autora de um livro que é uma espécie de marco, chamado Saúde Sociedade E havia outros nomes importantes no departamento A professora Guilherme Rodrigues da Silva Que foi um dos primeiros epidemiologistas no Brasil A trabalhar com medicina social e tal E aí, eu resolvi para ir para São Paulo Apesar de estar tristeza de sair do Rio de Janeiro Resolvi para São Paulo para fazer essa residência Chegando em São Paulo, aí foi uma grata surpresa Porque uma das coisas também que eu... Eu não tive uma... Durante a graduação, eu não tive uma participação política Nós vivíamos uma época de ditadura importante, né Eu fiz de 78 a 83 Então, só em 83, em 82 começou a abertura Então, quando eu entrei na faculdade era um período muito pesado da ditadura E eu era de uma família bastante conservadora politicamente Meu pai tinha filha da marinha Meus avós que tinham... Quais da minha mãe que tinham influência muito forte na família Eram bastante conservadores politicamente Eram eleitores de um político brasileiro Vocês já ouviram falar Carlos Lacerda Com o político de direita, né Muito inteligente, muito competente Mas muito conservador, né E meu avô adorava o Lacerda Então, assim, a coisa de... O movimento social, de esquerda Era meio que, assim, proibido na minha família Então, na faculdade eu não cheguei Embora já custasse, né A ver um movimento dos estudantes De questionamento de ditadura e tal Já tinha sido duramente recolhido nos anos 60, né Já... Na segunda fase dos anos 70 Já estava começando a se reerguer de novo O centro acadêmico da minha Universidade era muito ativo E sofreu muita repressão Então, demorou a conseguir se reconstituir Muito obrigada a se perseguir e tal Foi um tema da proximidade Mas, do ponto de vista mais filosófico e político Não no sentido da militância Mas, do... A compreensão que eu tinha da didática Essa área me apoia bastante Tanto que eu pensava em, quando terminasse a faculdade Começar a fazer uma faculdade de História Mesmo trabalhando como médico Sempre a minha surpresa Quando eu cheguei na Residência de Medicina de Orientiva em São Paulo Eu cheguei até a fazer um vestibular no Rio Já tinha sido aprovado Eu ia começar a faculdade de História no ano seguinte Mas aí larguei porque ia pra São Paulo E quando eu cheguei na... Na Residência de Medicina de Orientiva A primeira disciplina, logo, era com o professor Também teve um papel marcante Com o mestre na Sociedade Brasileira Que foi o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves Ricardo? Ricardo Bruno Mendes Gonçalves Ele foi o principal aluno da Sociedade do Anange O principal seguidor dela E... Trabalhava muito com... Foi quem, na verdade, construiu no Brasil O quadro conceitual do processo de trabalho em saúde Tentando fazer dialogar A investigação sobre as práticas de saúde Numa perspectiva marcista De um modo mais consistente Não só olhando o sentido mágico das práticas Mas tentando olhar na intimidade delas Como é que as eliminações sociais e históricas Apareciam nos próprios vestimentos, nos cabelos Então foi um trabalho muito original, muito interessante E o primeiro curso, logo então, era dele O primeiro curso teórico A gente tinha muita atividade prática No centro de saúde e escola Era uma comunidade de atenção primária ligada à faculdade E tinha os cursos teóricos O primeiro curso teórico era dele e ele Aí eu fiquei deslumbrado Então era história que eu queria estudar Era filosofia, né Era um curso que fazia muita interface entre As ciências humanas e a saúde coletiva E aí eu tive certeza de que ali era o meu lugar mesmo E aí mesmo você fez a revidência com ética Foi também? É Aí foi de ministrado, doutorado Livre de docência, esse campo Mas como foi essa experiência? Foi muito bom, porque assim Quando eu fui pra lá fazer a revidência Aquela professora que eu falei A professora Nina Ela... Porque em 82 Eu estava... Na quinto ano da faculdade Começou a reabertura política E foi a primeira eleição direta Que eu participei Que era a eleição das governadoras do estado E no Rio de Janeiro se candidatou Uma antiga liderança Grego, óbvio, de 64 Foi o Daniel Brizola Foi uma liderança importantíssima As coisas lá Muito tempo Quando ele voltou Embora ele fosse gaúcho Ele se candidatou O governo do Rio de Janeiro Que era o... É... O centro de agudição política Do país, né E aí ele se candidatou lá E a Nina Quando ele ganhou o governo do estado E a Nina fez trabalhar com ele Na Secretaria de Saúde Na mesma época Eu estava indo pra São Paulo Até por recomendação dela mesmo Porque lá na UERJ Muitos inocentes tinham saído Pra ocupar cá Novos governos que estavam começando Pra roubar pra São Paulo Faço uma boa residência lá E eu volto pra trabalhar comigo Só que eu nunca mais muntei Porque eu... Quando fui pra lá De fato eu tinha a perspectiva De trabalhar na rede Como sanitarista Sanitarista É... Mas quando eu comecei então A fazer residência Eu percebi que a carreira acadêmica Poderia ser uma coisa aqui Interessante, né Por essa coisa que eu comecei a ver A possibilidade de juntar a reflexão Teórica, acadêmica Com a transformação das práticas Nessa formação que você está comentando Que leituras Que leituras você sente que foram marcantes Nas diferenças Nas etapas todas Nós vamos começar mais detalhes Por exemplo Quando eu Consegui prestar o concurso de residência Lá para a medicina preventiva Da USP Eu peguei a... A bibliografia Que era dada como base Para o concurso E... Havia um... Acho que uns... Quatro ou cinco livros Um deles eu não achei É... Acabei achando na biblioteca Lá da Fundação Asvaldo Cruz Da Escola Nacional de Saúde Pública Só que eu não era... Eu tinha nem um livro lá Eu não podia retirar o livro Eu tinha que ler lá Mas eu cheguei de manhã Peguei o livro E só saí a noite Quando eles acabaram de ler o livro Eu fiquei apaixonado Que é justamente Saúde e Sociedade Para o filho do Nancy Né E... Ali que eu comecei a... De fato Me apaixonar pelo campo da medicina social Durante a residência É... A gente discutiu um clássico Também da história Da... Da saúde pública Que foi George Rosen Né E que também... É... Ele não só era um historiador da medicina Como era um entusiasta da medicina Na medicina social Né Então... A abertura dos textos desses Também me fascinaram Foi... Havia um sociólogo Também no Brasil Que tinha uns textos Muito interessantes É Gerardo Duarte Nunes Da Unicamp Que é uma literatura Muito influente Na minha... Nas minha... Nos meus caminhos conceituais Né É... O Arouca Né Um dilema preventivista Que também... Era quase que uma vida Todo mundo se lê Né É... Se lê também Esses foram os primeiros Assim, os mais importantes E... É... Depois os próprios... Após a tradução Da própria escola Né O Ricardo e o Bruno Eles tinham... Eles fizeram um mestrado Chamado Medicina História Raiz Social e Trabalho Médico Que foi um texto Pouquíssimo divulgado E por aquilo que pareça Tem uma... Uma edição em livro Só em espanhol Foi publicada pela... Fondo de Cultura No Brasil mesmo Foi publicado como um livro Estou tentando ver se eu consigo fazer Editar agora em português E ensina História Ensina História A dois pontos Raiz Social e Trabalho Médico Nesse... Esse foi o primeiro trabalho Que ele começou a... Dar frequência A uma proposta Que a Cecília Donangelo Trazia de muita novidade Porque os sociólogos da saúde Até então... É... Eles... É... Estavam muito preocupados Em... Discutir um pouco Como é que... É... Se distribuía A questão da assistência médica Como é que se constituía A... A medicina como profissão Né Mas poucos... É... Se preocupavam Em entender A socialidade Das práticas médicas Por dentro Da própria técnica E essa era uma técnica Que a Cecília defendia Né Que... Na verdade... É... A... A medicina não se desenvolvia Como uma técnica De forma independente Das suas... Das suas... Das suas determinações sociais E... E... Aquela era distribuída De forma desigual A própria moda de pensar Saúde e doença Ela pode ser diferente Ela era já... Resultado de um conjunto De práticas sociais Ela era... Né... De formação marxista Né... Então ela... Ainda uma marxista Estão estruturalista Então ela... Ela... Ela tentava entender Como é que as questões Super estruturais Né... Do capitalismo Interferiam Em aspectos micro Da prática médica No cotidiano da pensão E... O Ricardo Bruno Foi que deu maior continuidade A essa proposta dela Né... E... Ela própria depois Começou a estudar... É... O mercado de trabalho médico E tal... E ele então aprofundou nisso E aí ele começou... É... Inclusive no centro de saúde Na unidade básica Onde a gente fazia o estágio O conjunto de investigações Ali pra gente pensar Não apenas Quais eram os determinantes Sociais Da organização das técnicas Mas também, né... Transformar a técnica Na direção É... Em que os nossos valores De... De equidade De... De atenção integral Nos apontavam Né... Então como era possível Essa era a pergunta central Do trabalho dele, né... Como era possível... É... Atender as pessoas Fazer clínica Na atenção primária Considerando Os aspectos coletivos Vendo aquelas pessoas Como parte de coletivos humanos Então como é que eu poderia Incorporar Indicadores epidemiológicos Por exemplo Dentro da atenção individual Mas ao mesmo tempo Fazer uma atenção individual Que tivesse como horizonte Não só o cuidado Daquele indivíduo Mas é diferente De população E se entra a porta Me fascinou E como eram as relações Entre esses grupos Você mais ou menos Está comentando É... Cantina O Eduardo Manonis A USP Em Rio Tinha Tinha Seculações de pessoas Tinha Congresso em comum Olha... Em 1994 E... Agora havia Havia Uma... A Abrasco Que na verdade Instituição Brasileira de Pós-graduação E Saúde Coletiva Mas ela foi muito mais que isso Ela foi na Proteção de Saúde Coletiva Pessoal de Pós-graduação É... Ela junto com o CEDO Nesse Centro Brasileiro de Estudos da Saúde Publicava uma revista Que foi muito importante Marcos Saúde Em Debate Foi um dos organizadores Do Câmara da Saúde Coletiva no Brasil Ele... É... Assim... Criou uma comunidade muito, muito estreita Muito forte No movimento da medicina social brasileira Então... São Paulo Campinas UERD É... Trabalhavam muito juntos É... Até porque havia um Um... Um inimigo comum muito claro Né? Que era a ditadura Né? Então a grande questão de todo mundo Era... Denunciar a ditadura Mostrar a desigualdade social na saúde Né? Né? Politizar a discussão No campo da saúde É... É... E a... A medicina preventiva da USP Tinha um professor Guilherme Que era um professor Que tem uma trajetória Extraordinária Porque ele... Ele foi formado na Bahia Na Escola de Betina da Bahia E fez a... A especialização dele Em Saúde Pública E... Acho que também o doutorado Veio na Harvard Na Escola de Betina da Bahia Ele era muito preparado E ele conseguia um fato inédito Assim... Ele... 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 A Escola de... A Faculdade de Medicina da USP Era uma faculdade muito conservadora Assim... Muito tradicional e tal E os professores titulares Né? Que é o... Obra... Em geral Eram... Assim... Selecionados Em um grupo muito restrito Né? E quando a... Se formou então A Cátedra de Medicina Preventiva E aí... Abriu o concurso Ele veio de fora Mas eu concorrei Ninguém achava que ele fosse conseguir ganhar Porque... Além de ser de fora Ele era... É... Negro... Não era... Ele era meio mexido Mas... De uma... Praça negro bastante forte Era também... Um ambiente muito preconceituoso Né? Muito resistente E ele mesmo sendo de fora E sendo negro Conseguiu vencer o concurso E ganhou a casa Né? Ele era uma pessoa sempre vista Brilhante Né? E uma capacidade de articulação política Guilherme? Guilherme Rodrigues Assis Ah... E ele então Era uma liderança nacional Né? Ele... Junto com a filha do Anangelo E com o Aroca em Campinas Né? Basicamente Conseguiram o Campo da Saúde Coletiva No Brasil E da militância social Né? E você está falando que... Que também Um ponto de união Entre esses grupos Tinha a ver com Um inimigo comum Né? Ah... O que aconteceu com esse inimigo? Caiu? Então... Aí eu acho que houve uma diversificação Acho que foram duas coisas concomitantes Por um lado Não havia mais esse inimigo comum Né? Que centralizava os esforços Em uma luta política mesmo Né? De denúncia da violência Denúncia da... Da desigualdade Né? É... E por outro lado O próprio campo Ele foi também se diversificando Se especializando Né? Então houve uma... Uma... Digamos Uma pulverização maior Do campo Né? E... O que é expresso por exemplo No fato de que começou A partir dos anos 90 Né? Começou a ter um congresso de epidemiologia Organizado pela própria Abrasco Né? Então do... Um outro... Porque aqui é um congresso geral Nasceu um outro específico Só sobre epidemiologia E já chegou até a ver No final dos anos 90 Uma... Uma discussão interna De algumas... Algumas pessoas querendo Fazer uma outra associação Separada da Abrasco A Associação Brasileira de epidemiologia Né? Mostrando como essa... Atualmente já tem... Já tem... Quatro congresso na Abrasco Tem o Abrascão Tem os epidemios Tem os ciências sociais É... E agora tem um também Na área de gestão e planejamento Ah Então já tem quatro congresso Né? Acho que isso é um espelho De como se foi diversificando E atualizando E até... Em certo momento Havendo uma... Discordância dos grupos Né? É... Houve uma... Uma famosa Algumas somente de orientação política Né? Então... Houve grupos... Que... Achavam que... Que... O campo tinha que se especializar mesmo Como campo... Como campo científico Né? Não era mais um método De politização Outros achavam que o nosso campo Não politizado Não era o nosso campo Né? É... E algumas diferenças acadêmicas também Né? E muito até... Houve por exemplo Houve uma... Uma polêmica Foi bastante... Mediática É... Entre... A escola de Campinas E a nossa escola Num dado momento Né? Porque... Gastão... Vários de outros da campo E o Emerson... Nehri... De Campinas Achavam que o que a gente estava desenvolvendo No intenção da escola A classe da escola Na escola de Ricardo Bruno Incorporar a epidemiologia Na atendimento individual Que a gente chamava de ações programáticas Né? Eles viam naquilo Uma ameaça tecnocrática Né? Achavam que podia haver uma... É... Um excessivo engessamento Do atendimento individual Com a lógica epidemiológica Né? Como se a gente quisesse implantar Uma lógica de risco, né? Assim... Atender só as questões de risco epidemiológico Das pessoas E desconsiderar-se a... A pessoa Né? A... A singularidade das pessoas A sua subjetividade Os interesses que não são passíveis Estatamente epidemiológicos Né? É... O que era uma... Uma... Um acerto... Um acerto equívoco, eu acho Né? Eu acho que o próprio... A própria escola de Campinas Revira um pouco isso Né? Embora, por outro lado Eu acho que eles estavam Chamando a atenção financeira Depois que talvez a gente também Na nossa... Na nossa escola Não estivesse ainda... É... Dando a devida atenção Porque justamente essa perspectiva Da subjetividade, né? Né? A nossa preocupação era muito Fazer a ponte de um individual E coletivo, né? E muitas vezes isso... É... Nos tornava menos sensíveis A ver o indivíduo Apesar de que nunca Do ponto de vista... É... É... De valores Nunca foi uma coisa que a escola Não tinha se preocupado, né? É... É... A própria ideia de pensar... O cotidiano da ação da saúde Como trabalho Mesmo em referência ao marxista Era justamente pra pensar Que eram sujeitos... Né? Sujeitos dos históricos, Sujeitos sociais Que estavam se encontrando ali, né? E não simplesmente Uma técnica sobre um objeto de saúde, né? Mas... Talvez... A escola de pensamento Já tinha uma certa razão De que a entidade da tecnologia Muitas vezes... Quando utilizava Muita discussão, né? Mas nem foi esse... Assim... O rumo que a nossa escola Mesmo tomou Então eu próprio Como um aluno do Ricardo Bruno, né? E... Eu acho que... Eu toco o trabalho do Ricardo Bruno Como ele E esteve o trabalho da Cidadonagem Eu acho que fui o principal continuador dele Dentro da UISC Dentro do nosso departamento E... E justamente Eu comecei a discutir Um conceito Um conceito de cuidado Que é justamente A unidade de incorporar Essas dimensões Pensar o... A... A... O cuidado de saúde Como encontro intersubjetivo mesmo e tal E nisso Nós estamos muito próximos Que eu conceituo como cuidado É muito próximo Que o Gastão conceitua hoje Como clínica ampliada, né? Então a gente Está muito próximo Em termos de... Só dos quadros conceituais Utilizados As propostas do campo Então houve uma reaproximação Mas... Houve algum problema De ver... E como... Como reflete nesse... Nesse processo A... A incidência do... Do Estado como ator Quer dizer... Você descreveu uma situação Na qual estão... Tinha como uma rede de universidades Contra a ditadura Mas... Acredito que a partir dos anos 80 O Estado comece a ser um ator E uma possibilidade de... Fazer... Política Para esse grupo Pelo menos Para ter um desafio Claro... Isso foi muito... Muito... Isso foi muito... Muito... É... Mas... Já foi possível... Se formar uma candidatura Oposicionista Né... Né... Então... Na figura de Tancredo Neves Né... Em torno dele se aglutinou Todo um conjunto de forças... Progressistas... De esquerda que vinha se organizando No país... É... E com o candidato governista Ficou... O governo militar e a direita... Né... Então... O movimento sanitário Também se uniu Em torno da candidatura De Tancredo Neves... Né... É... Nos governos estaduais Já não foi tanto assim... Né... Então... Por exemplo... No Rio de Janeiro... É... Tinha a candidatura do Brizola... Né... Que... Era por um partido... Que ele... Criou... Porque quando ele voltou Para o Brasil... Ele tentou... É... Retomar uma sigla partidária... Que tinha sido criada Por Getúlio Vargas... Né... Ligado ao movimento... Trabalhista... Né... Que era o Partido Trabalhista Brasileiro... Que era um clássico... Compositor dos governos de direita... E tal... Mas com um perfil... Um pouco mais populista... Né... É... Mas o Brizola quis reaver... Essa sigla... Mas não conseguiu... Porque havia uma... Uma descendente... Do Getúlio Vargas... Que era Ivete Vargas... Que então... Tomou para ela a sigla... E não... Não deixou... Conseguiu barrá-la... Aí ele criou um outro partido... Chamado Partido Democrático... Trabalhista... Para tentar retomar essa posição... Trabalhista no Brasil... Que é mais ou menos... Respondente à tradição... Peronista na Argentina... Né... Que tem um compromisso social... Embora com... Né... Às vezes com um estilo mais populista... E tal... Mas que dentro disso criou... Benefícios... Leitos trabalhistas... Havia... É... Movimento dos trabalhadores... Que estava se organizando... Em torno do Partido dos Trabalhadores... Do PT... Né... Havia o PMDB... Que era o antigo MDB... Que foi digamos... O foco de respeito durante a ditadura... Então no Rio de Janeiro... Houve um embate assim... Muito grande com essas correntes... Né... E os próprios sanitaristas... As pessoas ligadas ao movimento... É... Da medicina social... Se dividiram entre esses candidatos... A Nina, por exemplo... Era... Era... Entusiasta do Brizola... Mas tinha... Os petistas... Né... Que... A fala do Brizola... Era uma derrota... Era um retrocesso... É... Havia... O próprio Brizola... É... Quando estava fazendo a minha... A campanha dele... Ele acusava o PT... Um pouco de ser um... Um partido... Seu da esquerda... Que estava só dividindo a esquerda... E que com isso... Favorecia a direita... Né... E... O PMDB tinha um outro candidato... Que era o Mila Teixeira... Embora o PMDB fosse um... Uma... Uma... Uma sigla mesmo... Que tinha uma história... De resistência à ditadura... Essa candidatura foi muito... Questionada... Porque o Mila Teixeira era visto... Como uma pessoa... Assim... Não... Com... Assim... E tal... A primeira série de cristãos... Se dividiu muito lá... Mas nesse momento... Ainda não chegou a ter um... Um impacto... Nas propostas... Digamos... Academia... Técnica no campo... Quando... Então... A Itancredo morreu... Né... Assumiu o vice dele... Que era o cara... Então de direita... Né... Mas depois... Quando o país foi se democratizando... De verdade... Né... Aí de fato... Foi havendo... Muito claramente... De determinadas simpatias... Né... Por certos governos... E... Favoreciam... Uma certa corrente... Política... Né... E aí... Houve uma certa... Uma certa cisão... Mas a avaliação consciente... Nesse momento... É... Elas não passam tanto... Pela... Pela... Pela direção política... Na geral... Eu acho que... É claro que existe... Hoje... Uma divisão... Significativa... Entre... Entre... Afins... Ao PT... Ao PT... Ao PT... Ao PT... Ao PT... Que é o... Partido... É o partido... Do Fernando Henrique Cardoso... Né... Que é o presidente... Do Serra... Do Serra... Né... Que é uma candidata... Que é um partido... Que também... Tem nomes... Tradicionais... Da esquerda brasileira... Mas que... Como... Com a agremiação política... Até pela força... Que o PT... Acabou... Fazendo... Muitas alianças da direita... Então... Ficou um partido... De centro-esquerda... É... Bom... O PT também... Quer conseguir... A presidência... Também... Fez muitas alianças... Com partidos... Que não são... De direção de esquerda... Né... É... Isso... Tem algumas implicações... Mas... Atualmente... Na... Na... Comparação... Das diferentes... Linhas... De investimento... Acadêmico... De proposta política... Eu acho que... Que... Não são... Tão importantes... Por exemplo... Um... Um... O atual... Ministro da Saúde... Dentro do governo do Lula... Né... É... 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 que são muito consensuais do compromisso do Estado brasileiro. Então, por exemplo, a empresa na atenção primária, a preocupação com a humanização da atenção. São linhas que eu acho que a defesa do SUS, do sistema único de saúde, a defesa dos princípios do SUS, universalidade, equidade, integralidade. Então, são... Na última campanha política, só claras, né? Estava bastante clara sobre a centralidade, a visibilidade da questão do sistema de saúde. Tá, embora... E o próprio César não foi ministro. César foi ministro, mas é curioso que assim, ele... Durante a gestão do Ministério da Saúde, e ele usou isso muito na campanha, o que ele mais destacou como uma grande contribuição dele foi a questão do programa de AIDS. Só que o programa de AIDS, ele foi pensado, envolvido, gerido, articulado por lideranças do PT, né? Que ele teve, enfim, a grandeza e a clareza de manter, né? Ele não mudou para as lideranças, foi da que me envolver, mas é nitidamente um grupo muito ligado ao PT, né? Então, é uma coisa que... E durante essa campanha, apesar do discurso, falando muito geral, que é muito parecido, né? Todas as lideranças do sul, as lideranças primárias... Houve uma interferência, acho muito grande, dos que a gente chama no Brasil de marqueteiros, né? Os pequenos em marketing, né? E eles sabem que para a população, de modo geral, você falar de ponto de rendimento, né? Assistência médica, especializada, tem muito efeito. Então, a gente entrou muito no discurso dos dois, tanto do que quanto da Dilma, né? E acabou se discutindo pouco saúde pública, pouco SUS, né? Embora, pela história de ambos, a gente tivesse claro que não seria por aí grande diferente entre eles, né? Talvez um pouco, quer dizer, há uma desconfiança maior que, num eventual governo Serra, as pressões pró-privatização fossem mais... querem mais poder, né? O governo petista é visto como o governo mais estatizante. E isso, em relação ao SUS, a grande maioria dos pensadores da medicina social acham que é importante, né? Mesmo aqueles que acham que devem ser um sistema misto, né? Tem licitativa privada dentro do SUS, mas com um controle importante do Estado, né? Para garantir o que existe o SUS e tal, né? E isso, quando vemos mais a direita, o centro-direita, isso seria mais arriscado, né? Você fala muito de uma questão que a gente já leu na Melhoracinha, né? Sobre saúde coletiva no Brasil, que tem a ver com, enfim, a influência do marxismo, né? Uma matriz teórica. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, aparece muito num livro que você mencionou, um animal preventivista, que é a diferença da, talvez, da medicina social latino-americana, desses genóis, dos hispanoparlantes, e vocês tiveram uma diferença de ter ele no Brasil, e ter ele falando, dando conferência sobre esses assuntos, discutindo o Rosen, né? E nesses nomes, um pouco, que você mencionou, tinha um debate sobre isso? Ele foi, realmente, uma figura importante? Foi. Isso é uma coisa interessante. Eu tenho uma... O Brasil, na década de 20, teve um movimento cultural muito importante lá no Monte do Néu, que teve uma semana modernista em São Paulo, né? Semana de Arte Moderna em São Paulo. Mas, na verdade, foi todo um movimento na pintura, na literatura, né? de resgate mesmo de uma coisa da brasilidade, né? E, nessa época, se formulou uma imagem que é muito expressiva da cultura brasileira, que é da antropofagia. Que a cultura brasileira, ela come as coisas que vêm de fora e ela re-elabora aquilo tudo de uma coisa outra, né? Eu acho que a política brasileira foi um pouco quando tocou fásica. Ela falimentou muito a tradução marxista. Ela teve uma influência que veio dos Estados Unidos, da iniciativa orientativa dos Estados Unidos, né? O que a gente vive mais claro, né? E ela teve muita influência de uma outra corrente, também em cima do continente europeu, né? Mas, aí, não marxista, né? Ou, pelo menos, não marxista tradicional, né? Que foi a influência, justamente, da escola, a gente pode chamar de pós-culturalista, né? Do Foucault, né? É... Foucault teve uma... Teve uma influência decisiva muito. O trabalho do Arouca já aparece, né? Mas, depois do trabalho da Cecília Donandes, do Ricardo Bruno, especialmente, né? E não só Foucault, mas, talvez, até por causa do Foucault, né? Ou, a partir dele, é... Tanguyen, né? Que... Que foi um professor do Foucault, né? E que... Tem uma filosofia que é diferente da dele em uma série de aspectos, né? Mas... Mas, também, foi muito influente no Brasil. Até hoje, é, né? O normal e patológico dele é uma das leituras que quase todos os departamentos de Medicina Social e Saúde Curitiba e Centro Curitiba no Brasil fazem, né? E, no caso da USP, lá da Medicina Curitiba da USP, um outro pensador da mesma linhagem, né? Foi o professor do Canguyen, que é o Bachelard, também teve uma influência muito grande. E foi muito por isso que, pela vida do Bachelard, que o Ricardo começou, o Ricardo Bruno, né? Começou a estudar a questão do conhecimento, né? Em saúde e como é que ele foi, enfim, se estruturando, se desenvolvendo e... E se articulava as práticas tal como a gente conhecia. Porque o Bachelard, ele tinha uma construção que o Ricardo Bruno valorizava muito, que era a ideia de pensar a epistemologia como uma dupla sustentação. Por um lado, o nacionalismo aplicado, né? Ou seja, era... o Bachelard já rompia com a ideia de desenvolvimento linear da ciência, né? Então, ele falava na ideia de ruptura epistemológica, né? Muito antes do Thomas Kuhn falar em ruptura de paradigma, ele já falava em ruptura epistemológica, ele citava que havia descontinuidades, mas que havia um certo crescimento de racionalidade, um certo conjunto de conhecimento, segundo normas próprias, que depois o Bachelard vai trabalhar com outra perspectiva, como o regime de variedade dos discursos, né? Ele falava ainda de racionalidades aplicadas por radianças regionais, né? E a outra perna, que era a materialidade técnica, né? Ele dizia que uma coisa, então, influenciava a outra, tinha uma relativa autonomia, mas eram as duas pernas pelas quais caminhava a ciência. Isso para o Ricardo foi um grande salto antes de fazer dialogar, então, uma reflexão sobre filosofia da ciência com o quadro marxista. Porque, então, pelo quadro marxista, você entendia a materialidade técnica como um instrumento do trabalho humano, né? E dialogando com uma realidade aplicada e tal. Então, teve uma influência bastante grande, né? E acho que esse hibridismo conceitual brasileiro foi muito importante para o que aconteceu lá depois, né? Porque, então, foi possível pensar em diversas áreas, sobre as perspectivas. E aí começaram a entrar outros autores, né? Mais recentemente, né? Tanto na linha dos franceses, né? Como Guadaghi, Deleuze, né? Quanto em uma outra linha, que é a fenomenologia, Arminêutica, a teoria crítica da Escola de França, né? Então, essa quantidade de leituras diversas, né? Que, por um lado, às vezes traz problemas do ponto de vista da consistência e metodológica, né? Que, muitas vezes, deixe desejar, né? Há uma certa exagera, às vezes, nesse hibridismo. Mas, pelo outro lado, dá margem de pensamentos muito criativos, né? Como a do Gastão, do Emerson, do Dalmar, enfim. E com que, ao longo desses anos, com que outras redes, fora do Brasil, se vincularam? O que foram vinculando? O que está em conjunto? O que está preparado? O que está na UCI? Olha, também se diversificou muito. Houve uma tendência, quando a área começou a se especializar, especialmente no campo da epidemiologia, né? Houve intercâmbios externos, bastante importantes com a Long School, a Higiene Tropical Médica, né? Uma necessária de epidemiologia mesmo, né? Manteve-se, ainda, né? Um contato bastante sistemático com o Jaime Breil, do Equador, né? O de Mundo Granda. Se começou um intercâmbio importante com a Argentina, né? Acho que, primeiro, com o Rosário, né? Que já era, desde os anos 70, uma interlocução importante, mas que continuou, né? E se disse que o Rosário, até onde eu sei, teve um contato inicial mais com a UERJ, com o Instituto Social da UERJ, no Rio de Janeiro. Mas, depois, a Rita Barrada, de Santa Casa, de São Paulo, também começou a fazer cursos sistemáticos em Rosário, né? E, depois, aqui, o grupo da Margarida Lanús, com o UERJ. Por outro lado, também, se abriu... Nós abrimos uma interlocução... Já está dando alguns estudos importantes no Brasil com a RARDA, com as pessoas que fazem por lugar da RARDA, Especialmente, um grupo que trabalha a partir da pandemia de AIDS, com a relação entre saúde e direitos humanos, né? Então, depois, a gente tem mantido mais contato. E, nesse intercâmbio, a gente começou a desenvolver no Brasil um conceito de vulnerabilidade, que, hoje, tem uma importância grande, pensar as práticas de saúde, mais no campo da AIDS, mas, hoje, já não só no campo da AIDS, né? Quem mais? O México, né? Teve... Manteve um contato com a Águia, que tinha um laurel, que era... Hoje, na verdade, tem uma energia, mas depois ela começou a trabalhar com políticas públicas, né? Ela fez um vínculo bastante importante entre a Universidade Autônoma do México e alguns grupos de sociólogos da Universidade Social Brasileira, né? Amélia Combe, o Gerardo, o pessoal de Campinas, Ana Caneschi, né? Então, foi dessa via também. E o Naumar, na Bahia, estabeleceu também um intercâmbio muito importante com a Universidade da Califórnia. E um grupo de lá, que tenta fazer, como ele também propõe, né? Um diálogo mais respeito entre teologia e antropologia, né? Que tem ceguinhos, uma série de pesquisadores lá, que trabalham nessa direção. Eu acho que essas são as principais que vai despertando o que a gente tem hoje. Não estou esquecendo de nada, mas acho que são as principais importantes. E, às vezes, você, em que está trabalhando, em que linha de investigação está trabalhando? Eu, um pouco mantendo a tradição da nossa escola lá, eu tenho procurado manter um diálogo entre uma reflexão teórica, conceitual e a prática de aproximar. Porque, no meu mestrado, muito seguindo a linha do Ricardo Bruno, eu fui estudar epidemiologia, né? Mas estudá-la muito pesquisada como Tachelato, Sangilene, né? Como um conhecimento que não é um conhecimento em si, mas é um conhecimento que está inserido em pontos de práticas, né? Que me interessaram em estudar. Então, eu fui a investigar de origem da epidemiologia na higiene social, né? Depois do doutorado, aprofundei isso na discussão do conceito de risco, que era o conceito central na epidemiologia contemporânea. E já trouxe aí, tal da antropofasia, já coloquei para dialogar com essa questão, uma escola de pensamento que o Ricardo Bruno, que era meu orientador, não trabalhava. No começo tinha até uma certa resistência que foram os Frankfurtianos, né? Estudar Adorno, especialmente Adorno e depois Habermas, né? E essa geração comunicativa e a eminêutica filosófica ligaram e tiveram uma influência muito grande do que eu fiz depois, a partir disso. Então, tem uma linha que é discutir conceitos, quer dizer, por um lado, uma reflexão crítica sobre os conceitos usados em saúde, principalmente em saúde coletiva. E, então, muito sentada na questão da epidemiologia, né? Mas, a partir dessa crítica, também a proposição de quadros conceituais que talvez favoreçam o diálogo entre diferentes campos disciplinares. Então, tem trabalhado bastante com o conceito de vulnerabilidade, né? Por outro lado, na prática, temos, então, também investido na atenção primária. A gente dá modelos de atenção que favoreçam a construção de práticas integrais, né? Trabalho mais principalmente com adolescentes, com jovens, mas tem investigado. E aí, também, a partir daí, desenvolvi um conceito que a gente tem procurado afirmorar lá, que é o processo de cuidado em saúde. Pensado, então, nessa perspectiva, não só como uma dimensão jurídica e técnica, mas uma dimensão humanística, cultural, que está implicada no trabalho de saúde. Trabalho de saúde de modo geral, né? Mas, continuo aprendendo aqui na saúde escola, né? A atenção primária, com pequenas e jovens, e estudando a integralidade, as formas de produzir a atendimento integral no cotidiano da atenção. Tem tido uma interlocução importante com a gente da AIDS, que de onde surgiu um pouquinho de vulnerabilidade, né? E aí, também, temos tido uma interlocução com outros países que eu não mencionei, mas que, de fato, foi importante, que é a Unidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Havia um docente da UERJ, do Instituto Internacional Social, como Richard Parker, que vocês já viram falar. Ele é um antropólogo que trabalhou durante muitos anos na UERJ. Ele é americano do Rio, mas viveu muitos anos no Brasil. E agora ele voltou para os Estados Unidos, para a Colúmbia, e ele tem sido uma fonte importante das duas universidades. Muitas vezes no campo da arte, é um que a gente trabalha, né? Eu tive vários projetos em comum, né? E há um, também, no Peru, o grupo do Carlos Cáceres, que também trabalha com a AIDS, que também tem sido um antropólogo. E aí Eu tive vários projetos em comum. A CIDADE NO BRASIL